Minha alma, feito uma tempestade que nunca se acalma Amor que me pegou de um jeito inesperado Teu nome é um grito preso na garganta Te vendo acompanhada parecendo santa E eu querendo ser quem está do seu lado Será do jeito que tiver que ser, sim, será Mesmo que toda vida tenha que esperar Eu ficarei guardado nesse sentimento Por te amar assim, a felicidade é o meu castigo Será que tanto amor pra mim é proibido Estou morrendo aos poucos por sonhar contigo Por te amar assim, desejo a sua boca sem poder beijá-la Desejo a sua pele sem poder tocá-la E queimo de vontade a cada madrugada Por te amar assim Por te amar assim E por te amar Assim vou caminhando numa corda bamba E sigo as tuas marcas feito tua sombra Preso nesse amor que eu quero noite e dia O tempo vai passando como um vento forte E eu aqui largado a minha própria sorte Contando os segundos pra você ser minha E será Do jeito que você quiser, sim, será Mesmo que toda vida tenha que esperar Eu ficarei guardado nesse sentimento Por te amar assim, a felicidade é o meu castigo Será que tanto amor pra mim é proibido Estou morrendo aos poucos por sonhar contigo Por te amar assim Por te amar assim Desejo a sua boca sem poder beijá-la Desejo a sua pele sem poder tocá-la E queimo de vontade a cada madrugada Por te amar assim Por te amar assim Por te amar assim É a dupla É o